Rodízio SP. Hoje nós vamos estar falando sobre o cancelamento do Rodízio em SP São Paulo, ou seja, vamos estar falando aí da retomada daqui em Rodízio anterior, que nós já estávamos acostumados. E agora eu vou estar falando com vocês nesse vídeo como está o Rodízio em SP hoje, como está o Rodízio em São Paulo, como que vai ficar, quais os dias você pode estar saindo aí com o seu carro, tá bom? Então, os horários, tudo certinho, e também vou estar te dando uma dica de um aplicativo sensacional, que é o aplicativo de Rodízio de Carros em SP hoje, ou seja, você vai conseguir consultar aí os dias que você pode sair com o seu veículo através desse aplicativo em tempo real, de uma forma simples e fácil. Então fica comigo até o final para você saber mais sobre o decreto Rodízio SP e como fica o Rodízio Municipal SP, ou seja, como fica o Rodízio em São Paulo. Então, se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza esse vídeo no like, compartilha com o máximo de pessoas aí que você puder, tá bom, pessoal? O que vai ajudar muito aqui esse vídeo, essa dica de aplicativo, essa informação, tá bom? E se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, vamos lá para a informação que eu quero passar para vocês. Rodízio SP. Bruno Covas anuncia a retomada do Rodízio de Carros tradicional a partir dessa segunda-feira, dia 18 de 5 de 2020. Então presta atenção, pessoal, vai entrar em vigor amanhã. A mudança foi anunciada hoje, nesse domingo, dia 17, após aí a medida mais restritiva. Então, ou seja, o prefeito aí anunciou que amanhã vai estar retomando novamente aqui em Rodízio que nós já estávamos habituados. Para quem não sabe, dia 11 desse mês aqui tinha sido lançada aí um novo Rodízio, que os carros só poderiam sair um dia sim, um dia não. Mas agora, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou na manhã deste domingo, dia 17, a retomada do Rodízio tradicional de carros na cidade. Com o novo decreto, o Rodízio volta a restringir a circulação de veículos de acordo com o número final da placa e o dia da semana. Apenas no centro expandido e nos horários de pico, como era realizado anteriormente. Então vai ficar assim, segunda-feira, final de placa 1 e 2, terça-feira, final de placa 3 e 4, quarta-feira, final de placa 5 e 6, quinta-feira, final de placa 7 e 8, sexta-feira, final de placa 9 e 0. E para te ajudar, pessoal, como a gente traz muita dica de aplicativo, de informação, de coisas que são úteis para você, que vão te ajudar, vou deixar o link desse aplicativo aí na descrição do vídeo, para você baixar por aí, que você vai conseguir consultar os dias de Rodízio em SP São Paulo, quando termina o Rodízio em São Paulo, quais dias você pode sair, você vai saber tudo sobre o início do Rodízio, fim do Rodízio em SP, tudo. Basta você vir aqui, digitar sua placa, ou seja, ele vai dar todo o horário para você, que você pode sair com o seu carro, os dias, tudo certinho. Então, se você quiser também, você pode estar baixando esse app, que vai te ajudar bastante, beleza? Vou deixar o link do aplicativo aí na descrição do vídeo e também o link do portal 156 SP Rodízio. Esse portal 156 SP Rodízio é o portal da Prefeitura de São Paulo, ali você vai conseguir saber tudo sobre o Rodízio em SP, como está o Rodízio em SP hoje, vai saber informações também atuais da SP Trans, cancelamento do Rodízio SP, Rodízio de Carros em SP hoje. Essa é a informação que eu queria passar para vocês, amanhã, dia 18 de 5 de 2020, entre em vigor, novamente, aquele Rodízio que nós já estávamos habituados. Beleza? Espero que eu tente ajudar com essa informação, se essa informação foi útil, deixe o seu like para nos ajudar, compartilha com seus amigos. Se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que a gente vai trazer muito conteúdo de aplicativos, de informação que pode te ajudar. Vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!